Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank lança mais uma novidade eu aqui direto de Nova York atualizando vocês sobre o C6 Bank é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje o C6 Bank lança mais uma novidade agora a Gift Card no seu super app e eu vou mostrar para vocês essa novidade do C6 você pode comprar diretamente no app e não precisa de cartão de crédito você pode inclusive presentear aquele seu colega, seu amigo uma pessoa querida da sua convivência diretamente pelo app do C6 vamos dar uma olhadinha? Veja comigo na tela do vídeo vocês devem estar se estranhando esse estúdio aqui é porque eu estou no quarto do hotel então para evitar barulhos e tal eu preferi fazer dessa forma mesmo para que vocês entendam melhor o conteúdo, tá certo? no menu principal, você vai clicar então eu vou mostrar para vocês você vai clicar aqui por exemplo para que vocês saibam onde é o menu principal clicar aqui em todos, tá vendo? ver extrato, pagar, transferir, trazer dinheiro todos clicar em todos, você vai ver aí os menus que tem da conta global ver extrato, pagar, transferir, trazer dinheiro cartão de crédito, C6 Invest recargas, conta global trazer salário, C6 Câmbio veículo, C6 Tag, meus limites empréstimos seguro, C6 Vida átomos mais benefícios débito automático e gift cards é aí que você vai clicar então para ver a novidade C6 clicando em gift cards você vai ver todos por exemplo estes são os benefícios do gift cards do C6 clicando por exemplo em iFood por exemplo você tem a possibilidade de selecionar o valor mínimo de 10 reais e o valor máximo de 200 reais por exemplo se você quiser presente alguém aí com 111 reais por exemplo você personaliza o valor que você quer e se você quiser personalizar o presente você vai clicar em personalizar para presente clicando nesse menuzinho deixando ticado então personalizar presente você pode por exemplo colocar um título né meu amor e colocar um coraçãozinho do lado e depois você pode colocar uma mensagem eu te amo meu amor do coração posso colocar um coraçãozinho vermelho e assim você deixaria o seu gift card mais personalizado e clique em continuar clicando em continuar o valor de 111 reais vai aparecer para você a data do pagamento vai aparecer a forma de pagamento que é débito em conta você leu e pagar muito fácil muito simples assim e você pode fazer isso com todos os outros gift cards caso você queira tá certo e você sabe que o C6 Bank não é só isso a conta digital do C6 não tem tarifa nenhuma a conta digital do C6 Bank é uma conta digital completa sem tarifa com 3 tipos de cartões de crédito estándar internacional sem anuidade cartão Mastercard Platinum sem anuidade e Mastercard Black também sem anuidade como assim Leandro? lógico ele pode ficar sem anuidade por gastos mensais ou ainda por investimentos você pode investir por exemplo 50 mil reais na conta do C6 e não pagar a anuidade do cartão Black ou gastando 8 mil reais por mês não ter a anuidade do Black ou ainda trocando por cashback na conta e exentar a anuidade através dos pontos átomos que você vendeu e você sabe que o cartão Black do C6 Bank tem vários benefícios além de ter um ano grátis junto ao Happy Car Prime sem pagar a mensalidade é um ano grátis mesmo o Happy Prime e além disso 4 acessos por ano para cada cartão do C6 Bank Black tanto o titular quanto os 6 cartões adicionais inteiramente grátis além disso você tem acesso a sala VIP Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos Terminal 3 e os 6 adicionais inteiramente grátis também as salas VIP do programa são 4 acessos por ano junto a sala VIP do programa tanto o titular quanto os adicionais portanto te dá aí benefícios exclusivos na conta digital do C6 e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar daquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito com alta renda temos as versões iniciante pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias informações importantes que só os membros tem também além do lançamento oficial agora do gift card personalizado que o C6 lançou gostou da dica? curtiu aí? comenta aqui embaixo dos vídeos pessoal eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para o abraço então hoje um abraço especial eu estou aqui nos Estados Unidos vamos mandar para a galera aqui dos Estados Unidos Bruno sua família Gustavo e sua família Emerick sua esposa e sua filhinha e seu bebezinho que está nascendo agora em maio se eu não me engano e também há um Carlão USA toda sua família aqui dos Estados Unidos e todos vocês brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos um grande abraço para todos vocês que eu sei como que é morar aqui fora do Brasil e ter essa vida que vocês estão tendo não são muitos que aguentam não e vocês são guerreiros mesmo são mais de 8 anos que vocês estão aqui parabéns a todos vocês pela conquista sucesso de todos vocês parabéns a todos pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto